Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Meu nome é Mauro. Eu sou a Marta. Nós estamos viajando, morando nessa autocaravana... Chamada Vida. Um motorhome aqui em Portugal com as nossas duas gatas. A Jandra e a Vanila. Hoje nós vamos mostrar pra vocês um vídeo falando sobre coisas importantes pra você tomar sua decisão antes de mudar, morar no motorhome. Fica com a gente. No nosso caso, nós não somos aposentados, reformados, então a gente ainda trabalha. Nós não estamos com aquela mesma intensidade de trabalho que tínhamos antes de mudar pra cá, mas ainda trabalhamos. Então, pra gente, internet, trabalho tá muito ligado, porque a gente sempre trabalhou com internet. O nosso trabalho é com marketing digital. O que a gente acha importante é que você tem um equilíbrio. Por exemplo, como pra gente internet é muito importante, a gente sempre que tá conectado, a gente tá trabalhando, então a gente decidiu não comprar nenhum pacote de internet, justamente pra ter menos esse momento de estresse de trabalho. Ah, porque se a gente tem internet... Ilimitada. Direto. Putz. Aí a gente trabalha muito. Nem turismo a gente faria. Infelizmente a gente tem esse grande defeito. Então, a falta da internet, às vezes, faz com que a gente... Ajuda. Pense em outras coisas. Fica um pouco mais relaxado. Vivo agora. E resolve os problemas do dia a dia, né? Não, e resolve não. E curte. Curte o momento. Curte as situações do dia a dia. Que a gente sabe a importância de curtir o agora, mas nem sempre você consegue... Isso a gente tá falando na situação de morar, né? De você já tá com uma certa estabilidade. Mas se você precisa de internet, muita gente pergunta pra gente como é o sinal de 4G, de Wi-Fi. De 4G aqui na Europa, praticamente inteira, tem sinal. Acho que não tem em nenhum lugar. Pode ter nas montanhas ou em algum lugar mais afastado que não tenha sinal de 4G. Então, sempre vai ter internet. Agora, os pacotes de internet aqui não são muito baratos, né? Por exemplo, eu pesquisei e é algo em torno de 60 euros pra que você tenha internet. Em Portugal, ilimitada. De 60 a 90 euros, depende do seu pacote e da operadora. Mas quando você sai de Portugal pra outro país, o pacote simplesmente passa a ser limitado. Tem um limite. E aí, quando a gente faz o upload de um vídeo, acaba todo esse limite. E mesmo ele sendo ilimitado, depois de um certo volume, a velocidade cai drasticamente. Então, é quase como se você não tivesse internet. Não vale tanto assim. Agora, depende do seu trabalho, do seu ramo de atividade, do que você faz. Se você já tá aposentado, tem essa facilidade, é melhor ainda, né? Então, como o tópico aqui agora é trabalho, vai depender do que você vai fazer e do que você quer. Agora, também pra trabalhar tem a questão do espaço também. Isso. A gente ia falar sobre isso. Mas, lá dentro do carro, é mais difícil. Então, também é muito gostoso trabalhar fora, né? Olha o espaço que a gente tá aqui. Como a gente encontra Wi-Fi em vários lugares, inclusive dos próprios municípios tem Wi-Fi gratuito. Praças, parques, praias. A gente teve um cantanhejo, tinha Wi-Fi quase que no... Não, todos os lugares, só que aí os que não teve até agora, o resto... É, mas mesmo assim você toma um café num lugar, tem Wi-Fi daquela cafetaria. Lógico, lógico. É, e isso deixa o seu trabalho até mais agradável, né? Mais gostoso, dá pra você trabalhar com mais prazer. Claro, mesmo porque, olha o cenário, um precisa trabalhar e o outro não. É, na praia. Aí você tá num ambiente externo, onde quem precisa trabalhar, trabalha e quem não precisa, faz o quê? Vai pra praia. É, vai no lago, vai numa piscina natural. Uma grande vantagem de viver no motorhome em relação a trabalhar, é que você não sente aquela sensação que eu sentia muito às vezes, e eu sei que o Mauro também sentia, tipo assim, ai, eu podia estar lá fora curtindo e tenho que estar aqui dentro porque ela tá trabalhando ou... Enfim, eu mesmo tenho que trabalhar, mas eu tô aqui dentro. E quando você tá no motorhome, você tá na rua sempre. Não somos aposentados, não recebemos nenhum tipo de aposentadoria. Eu acredito que dá pra conciliar, mas você tem que traçar isso e pensar nisso e planejar isso antes de morar, de mudar, de decidir mudar pro motorhome. Porque é um ponto extremamente importante se você depende financeiramente do seu trabalho e precisa trabalhar dentro do motorhome. Não é tão fácil assim. Bom, pernoites, esse é um assunto extremamente importante, porque quando você tá morando num apartamento, tá morando numa casa, toda noite é só ir pra casa, né? Seu quarto tá lá, sua cama tá lá. Num motorhome, seu quarto tá lá, sua cama tá lá, só que o carro vai tá cada noite, ou a cada três, quatro noites em lugares diferentes, né? Então, sempre que você vai pra algum lugar, não importa o roteiro que você esteja planejando, que é um outro tópico que nós vamos falar, mas o lugar onde você vai pernoitar. Existe aqui em Portugal, na Europa de um modo geral, algumas leis, né? Que tem lugares que você pode pernoitar e tem lugares que você não pode pernoitar. Tem muito campismo aqui. Na verdade, a regra era que você poderia parar como qualquer legeira. Desde que veio a doença, essa regra mudou um pouco, né? Então, agora eles estão meio... É, tem algumas restrições. Algumas restrições pra caravana, né? Então, quando a gente encontra um lugar agradável, que a gente se sente bem, seguro, A gente procura ficar pelo menos três dias, que são as 72 horas permitidas por lei na mesma localização. Exatamente. Então, esse é um ponto extremamente importante. Por exemplo, na noite passada, nós ficamos num lugar tranquilo, em questão de segurança, né? Mas, no meio da noite, começou um barulhão. À noite, todos os barulhos de coquinhos, sei lá, coisa caindo da caravana. Esfriou no meio da noite. Nossa, esfriou muito. Tava um calor o dia inteiro. Aí, a noite começou a esfriar, esfriar. E aí, tem que sair correndo atrás de cobertor, que tá enfiado num lugar que você vai... Você nem lembra. Só tá esperando o inverno pra usar cobertor, né? É verdade. E aí, tem que usar à noite, porque quando esfria, você precisa se aquecer. E depois, o pior, foi quando ligou o splitter. Pois é, o irrigador do jardim. Nossa, ficou tchá, 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 o Mauro quase morreu de susto. Eu não sabia o que era. Acordei no meio da noite, acho que era três horas da manhã. Falei, o que é isso? Estão jogando água no carro? Aí, eu parei, acordei. Bom, tá, tudo bem. Nós, nesse tempo que nós estamos morando na caravana, nós não tivemos problemas ainda com segurança. Todos os lugares que nós paramos são muito seguros. E muitos a gente dormiu feito anjo. Uma maravilha. Sim, a maioria das noites. Embora alguns completamente escuros, isolados e tal. Lugares onde tem som de comboio passando a noite toda, de cada duas horas. Nós já dormimos em todos. Agora, essa noite passada foi a pior delas, né? É, foi a mais agitada. Que foi... As gatas acabam ficando também um pouco mais agitadas. Era um lugar também um pouco mais inclinado. Então, apesar da gente ter as rampas para colocar nos pneus, eu coloquei a rampa, mas até você ajustar ali a rampa, meu amigo, não é tão simples assim. E também não é qualquer lugar que é permitido a rampa, porque caracteriza como... Como pernoitar, lugar que é proibido. Então, você fica aqui, você não sabe. E assim, nós ainda estamos em Portugal. Participamos de grupos de caravanistas que têm nos ajudado muito. Muito, muito, muito. Com muitas dicas e informações. Mas quando a gente estiver em outros países que a gente não vai ter todo esse apoio, todo esse acolhimento, tem que realmente colocar na balança e ter muito cuidado. É claro que existem os parques de campismo, né? Que são pagos. E aí você tem toda a infraestrutura, luz, água... A nossa questão não é nem só que a gente não gosta muito de pagar financeiramente falando. A gente prefere dormir, mas principalmente a gente não gosta muito de muvuca. Nós sempre procuramos lugares mais tranquilos e mais isolados. Agora, nessa época do ano, o litoral está lotado. Nessa época do ano, o litoral está bombando. Todo mundo quer ir para a praia, mas a gente está indo para o interior. Então, a gente vai procurar lugares mais afastados, com mais tranquilidade. Nós vamos para o Algarve quando? No inverno, que é onde está tranquilo. A gente já conhece, mas vai para lá. Quando não tiver tanta gente, não tiver tanta disputa. Então, baseado nisso, a gente não... Já entramos várias vezes em campings, mas não é muito o nosso estilo. É o que a gente está buscando. A gente gosta mais mesmo de... Só em casos realmente necessários é que a gente vai para o campismo. Isso. Mas é isso. A pernoite é um ponto importante. É algo para se considerar. Nós tivemos, acho que, noites das melhores que a gente já dormiu. Nossa! Foi realmente dentro da caravana, numa noite tranquila. Verdade. Às vezes acordava de madrugada uma lua linda, os céus tremulados. Em Montemor, nós acordamos com o canto das cegonhas. É, cara, cara, cara. Agora chegamos na melhor parte de todas. O roteiro. Que não faz sentido, pelo menos para a gente, morar numa autocaravana, se não é para explorar e conhecer muitos lugares novos. É, exatamente. A gente vai para praias, vai para campos, vai para praias fluviais, piscinas fluviais. Então, a gente ainda está começando a viagem, mas a Europa tem paisagens de todos os tipos. E é importante você planejar o seu roteiro. Para onde você vai no inverno, para onde você vai no verão. É claro que a gente ainda brinca que a gente é sem destino, sem roteiro. E é verdade. Porque a gente está aqui, se alguém indicar, vai para a Serra do Bussaco, né? Vai para a Serra do Bussaco, a gente vai tentar ir. A gente foi para a Ereira, estava lá em Montemor, foi para a Ereira. Ereira não fazia parte do roteiro, mas indicou. Está perto. Não acho legal. Não é que eu não acho legal também, é cada um. Mas eu acho interessante você não ter um roteiro traçado fixo, uma meta fixa, com datas específicas. Mas você precisa se preparar. Sim. Você precisa desenhar, pelo menos para onde você vai, o que você vai fazer, por quê? Aí entra aquela história da pernoite e das áreas de serviço. Exatamente. Então, quando você se programa, você tem como pesquisar, aquele lugar é seguro, aquele lugar é bom, dá para pernoitar ali, a área de serviço é tal. No meio disso, você mescla com algumas coisas extra. Exatamente. Se você precisa fazer alguma coisa como compras, lavar roupa, cuidar, trocar alguma peça do carro. Você pega alguma cidade maior. Para comprar alguma peça mais importante. Afinal de contas, você não tem endereço para comprar coisa pela internet e vai entregar na caravana, né? É mais difícil. Mas é o roteiro que você vai traçar, da viagem que você vai fazer, até pensando, por exemplo, em ir para países onde o inverno é muito intenso, que talvez não dê nem para fazer de autocaravana, você não vai aproveitar nada, né? E para esses outros países, quando está um clima mais quente, tirando toda essa história aí que a gente está vivendo. Isso, você vai programar a estação juntamente com o teu roteiro onde você quer ir. Essa história de você ter um roteiro, pelo menos básico, desenhado, é muito importante. E aí, nesse item roteiro, é legal ter os mapas de GPS baixados offline no seu celular. Além dos mapas, a gente compra mapa de papel também. Ah, é? A gente tem mapa de papel. Por quê? Numa emergência, não há coisa. Falhou a energia. Isso. Falhou a bateria. Falhou a GPS. Falhou a internet. Gente, pode acontecer. Então, você tem o teu mapa de papel que você está... Mapinha de papel, você vai se localizar ali e vai seguir viagem. E aproveita quando está online para dar essas pesquisadas que nós dissermos. Mapa de papel é legal. É legal. É gostoso você, às vezes, ficar... Visualmente, é mais fácil se localizar. É muito legal. Perceber a região que você está. É, é. Mas, mesmo assim, os aplicativos. Eu comprei o Parque Fortnite, comprei o Caramaps. Por quê? Porque você faz o download do mapa no seu celular e, quando você está offline, então, você acaba economizando na internet e na estrada, principalmente, você não tem nem Wi-Fi gratuito, nem 4G, às vezes. Ah, e aí do roteiro. Então, você consegue abraçar o caminho. Tem o nosso... Tem o nosso... Nosso vídeo sobre economia. E aí, a gente cita também que, para economizar, você pode, se você não está com pressa, você pode fazer um roteiro um pouco mais longo, mas indo pelas... Não pedagiadas. Exatamente, pelas vicinais, pelas nacionais aqui em Portugal, são lindas. As paisagens, as viras, as aldeias. Se você não está com pressa, se você tem um roteiro bem feito, bem programado... Para nos vilarejos e sai, acorda para comer um pãozinho fresquinho feito na padaria ali, é muito bom. Está bom você fica, não está bom você vai embora. O seu roteiro é extremamente importante, você vai morar no motorhome. Se a ideia é viajar, não é só ficar morando ali na mesma cidade, né? Ah, sim, tem pessoas que optam por morar dentro de campings. Ah, também tem essa opção, né? Paga um aluguel para o camping, estaciona ali a caravana, às vezes não é nem auto caravana, é só a caravana mesmo, sem carro, e monta a casa ali e paga o aluguel. Tem vários campings que fazem isso. Documentos. Bom, é uma parte muito pessoal, né? Eu vou falar a nossa experiência e muita gente que acompanha a gente tem uma situação muito similar à nossa. E outras um pouco diferente, mas também. Então, por exemplo, você vai vir para Portugal, no nosso caso é Portugal, eu sou português, a Marta é a esposa de português, então eu vim com a minha cidadania já providenciada desde o Brasil, demorou um pouco mais de um ano. Chegando aqui, foram feitos todos os documentos, como o NIF, carta de motorista, a gente tem um vídeo falando sobre cada situação dessa, né? Você precisa do endereço fixo. Inclusive a gente fala sobre a vinda. É, os documentos dos animais, das nossas gatas, para poder trazer para cá. Isso, tudo isso. Toda essa parte de documento, né? Que é uma parte burocrática dessa viagem, dessa aventura, é importante você estar com ela pronta, com ela funcional, para poder seguir viagem. Então, a Marta, perguntaram para a gente, até falaram para a gente citar nesse vídeo, a gente vai fazer isso agora. A Marta é minha esposa e já deu entrada na cidadania dela. Ela é lá como minha esposa há 30 anos de casado no Brasil. Foi averbado o casamento aqui em Portugal já há dois anos. E nós precisamos dar a entrada na cidadania dela. Assim que chegamos, teve toda essa situação aí que ficou o serviço suspenso, mas já deu entrada agora há coisa de um mês atrás. Mas mesmo assim vai demorar um ano. E aí, para que ela possa sair de Portugal e ter o cartão cidadão, e ter o seguro social, ela precisa ter o visto de residência. E passa pelo CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui em Portugal. Então, toda essa parte de documento, carta de motorista, a compra da autocaravana, o documento, o seguro da autocaravana, são coisas extremamente importantes para que você possa seguir viagem de forma legalizada. A partir do momento que você traz todas as suas coisas para dentro do motorhome, você percebe que você não precisa de tanta coisa, e que quanto mais coisa você tiver, mais coisa você tem que carregar. E quando você vai procurar uma coisinha pequenininha, você não vai achar porque seu motorhome está cheio de bugiganga. Literalmente. E aí você começa a se desfazer das coisas. Então, sempre que você compra um motorhome, você tem que pensar nesses aspectos, e, principalmente, que você vai viajar, que você vai pegar a estrada. Então, ele tem que estar preparado para a estrada. Tem que estar com as correntes para a neve, tem que estar com o motor bom. Então, todos esses detalhes na hora de comprar seu motorhome, de comprar um motorhome, claro, a gente está falando aqui, o nosso motorhome custou 22 mil euros, tem um vídeo falando sobre isso, de como comprar, onde comprar, quanto custa. Tem o tour, para vocês conhecerem detalhes deles. Tem o tour no motorhome, para saber como é que ele é por dentro, e os serviços que ele oferece. Mas tudo isso você tem que levar em consideração. Se você vai estar no verão, se tem um cooler, um ar-condicionado, se tem duas botijas de gás, porque o gás faz parte do dia a dia do motorhome, de painel solar, como que recarrega essa bateria. Tem vários, vários vídeos que a gente detalha cada assunto desses. São assuntos longos, são coisas realmente extensas e extremamente importantes. a capacidade, o tamanho, a pesagem, a tonelagem do motorhome, da autocaravana. O tipo de carta que você precisa. E se é difícil dirigir, se é uma auto-vivenda, se é um motorhome, se é uma autocaravana, se é uma caravana. Você decidir escolher o que seja mais adequado para você, mas tenha sempre em mente que o seu carro tem que estar bem legal. O que você viu aí, irmão? Um pombo. Ah, tá, eu pensei que era uma ragueira, porque ela não parava de olhar. Morcego. O Batman. Eu não sei se ela vai. O superhomem. Eu decidi fazer cocô em mim. Ah, bom, também. Tampa a cerveja. Clima. Bom, nós estamos na Europa, então isso é algo que é muito importante e deve se levar em consideração. É muito engraçado, porque aqui na carrinha é assim, frio é frio, calor é calor. Então, ela fica muito quente e algo que você vai ter que se preocupar é procurar ar, vir onde estacionar, como você vai deixar aberto, se você vai usar um cooler, não vai. Uma dica, a gente quando começou a viajar, por exemplo, nós não colocávamos aqueles painéis protetores solar ou tapa-sol. Que já vem, né, que é um específico pra autocaravana. E a gente via as outras caravanas, colocou aquilo, e falou assim, nossa, o cara tá pernoitando aqui, já tá fechando, né, não quer que ninguém veja lá dentro. Não é isso, aquilo lá realmente inibe que a casa esquente muito. Porque o sol que vem no verão, esquenta muito o carro. É como um micro-ondas. É muito louco. Dá pra fritar um ovo no painel. A gente não, por mim, tô nem aí, porque eu saio. Fico o dia inteiro fora, a noite o carro tá quentinho. Mas as gatas, tadinha, elas sofrem. E no frio, nós já pegamos frio também com ela, ela esfria. Então é muito importante que você tenha um sistema de aquecimento bom e um sistema de resfriamento bom. É, é. Então a gente tinha um certo receio de como ia ser, embora a gente já se relacione há mais de 32 anos, comecei a viver num motorhome, num ambiente pequeno, com as duas gatas. E o que a gente percebeu é que a gente realmente se aproximou mais. A gente, outro dia, jogou baralho, coisa que não fazíamos há anos. A gente voltou a uma rotina que a gente tinha de fazer carinho, fazer carinho enquanto assiste TV. Ou quando lê um livro, lê livro. Antes de dormir. Eu voltei a desenhar, quer dizer, comecei a desenhar mais. É isso, exatamente. Coisas que a gente já nem tinha mais tempo pra fazer, né? E aí a gente acaba ficando tão feliz, porque eu não vejo o Mauro feliz como ele tá assim há muitos anos. Aliás, talvez. Acho que nunca. São coisas pequenas, até como compartilhar, por exemplo, a gente leva roupa pra ir pra lavanderia, a gente vai junto, cozinhar. Dobre o lençol junto. A Marta nunca foi de cozinhar, vai, vamos falar a verdade aqui. Ela nunca foi chegar da cozinha. Mas agora quando ela percebe que eu tô ocupado fazendo alguma coisa, sei lá, arrumando a bateria ou qualquer coisa dentro do carro, ela vai lá e faz e prepara um almoço. Ela tá curtindo fazer as merendas. Então a gente tem feito coisas juntos, né? Que a gente já não fazia mais. É verdade. Entrava numa rotina lá no dia a dia de trabalhar, aí parava pra comer, parava pra assistir um filme, a gente só parava pra assistir filme. E mesmo assim, no meio do filme a gente já tava dormindo, né? É. É muito difícil parar pra ler um livro, pra jogar um baralho, ou pra conversar. A relação nossa tá se fortalecendo, a gente tá ficando mais próximo, a gente tá se entrosando mais. Na verdade, a gente sempre teve uma relação bem próxima. Firme, boa. Mas nos últimos anos, eu acho que a gente se afastou um pouco. Por conta de trabalho, a gente ficou estressado, né? Cada um vivia, tava meio que cada um vivendo a sua vida. E agora, nessa convivência, dividindo a autocaravana e dividindo todas as decisões, é uma vida só. Também você tem que ter cumplicidade e paciência. Porque vai rolar momentos de exceção. Exatamente. Você vai dividir tarefas, obviamente. Tudo dá certo dessa forma. Todo mundo tem que trabalhar na lei do carro. Isso. Mas assim, sem cobrança. É. Eu acho que o X da questão, o segredo é não ter cobrança. É. Então, claro que eu sou responsável pela organização da carrinha. Mas quando tá tudo bagunçado, tudo jogado de um lado pro outro, que às vezes você quer... Acontece. Você quer o quê? Arrumar melhor. Hoje é um daqueles dias de casa com a zona. É por isso que a gente tá aqui, não lá. Então, às vezes você percebe e fala, isso eu preciso mais. Então, eu vou ter que mudar de... Aí você tem que mudar tudo. Tirar tudo, pôr por um lado. Não tem pra onde pôr, né? Não tem uma garagem pra você jogar tudo no chão. E aí eu preciso que o Mauro seja compreensível em relação a isso. Ou ele precise arrumar alguma coisa, uma bateria. Tirar o banco. Tirar o banco. Ferramenta. E eu deixo ele no momento dele. Eu entendo. Ele tá precisando trabalhar, eu deixo respeito esse momento dele. Eu não quero trabalhar, ele respeita o meu momento. Justamente. Então, o importante nessa relação é isso. Você ter esse desapego a coordenar tudo. É. E no final é muito legal. É muito bom. Conclusão. O que eu acho sobre a vida na autocaravana? Eu não me arrependi nem sequer um minuto da minha vida em viver numa autocaravana. Sei que eu tenho muito a visitar, muito a conhecer. Ainda não cheguei no meu objetivo. Que ainda é conhecer e visitar muito. Mas, Ju, é um estilo de vida que eu acho que eu nasci pra isso. Eu acho que 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 eu acho